O som da vida do espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto agora eu vivo só Salve família! Já vai começar o vídeo Mas antes eu tenho um recadinho muito importante pra você Você quer aparecer, ganhar um salve no próximo vídeo? Então vai fazer um signo Travendo a sua foto aqui do meu lado Você vai nessa foto Vai curtir e vai comentar Hashtag Thiago Martim Manda salve! Ao comentar Você vai tirar o print e me mandar E assim que me mandar As cinco primeiras pessoas Vai tá ganhando salve Então corra lá Escreve, Thiago Martim manda salve E me manda o print Rápido, fácil e boa pro vídeo Fala galinha do meu canal Tudo beleza? Galera, seja bem vindo a mais um vídeo Aqui no meu canal galera Então galera, já peço pra você Vá se inscrevendo no meu canal Vá deixando seu like Compartilhando o vídeo galera Comenta galera Olha, eu posso se inscrever Ativa o sininho Porque o YouTube só vai te enviar o meu vídeo Se você ativar o sininho Então vou esperar Ativou? Pronto? Agora um bom pro vídeo Bem galera Essa primeira foto eu amei É uma pessoa especial pra mim Eu amo ela Ela sabe Então o sorriso dela fala tudo Cabelo lindo, cacheado, olhos Né? Só a cara dela me faz sorrir Só em olhar eu já começo a sorrir Então eu gostei dessa foto Eu amei essa foto Não bora pra próxima Bom galera Essa segunda foto eu gostei A foto dessa segunda escrita, né? É uma grande amiga minha Assim, essa foto Ela tinha um efeito do espelho Dá pra perceber Mas na minha opinião Ela precisava Um pouquinho aí Um efeito por trás da foto assim Tinha, sabe? Travessos Por aí, ó Que tá atrás, né? E Como se diz Só até um pouquinho de sorriso Só um pouquinho Porque Na minha opinião Eu Eu acho que Eu me acostumei a ver Meninas Assim Quando eu saio Tinha foto Assim Na igreja Numa festa No aniversário Eu tinha a foto Sorrindo, né? E essa aqui É no par Então não é Que a gente fala mal Eu precisava Soltar mais Esse sorriso, né? Se soltar mais Aí na hora da foto E outro Eu tá segurando o cabelo Pra quê? Segurar o cabelo Não vai cair Ah não Meu cabelo Não vai Então Eu gostei Eu gostei dessa foto Bem, essa terceira foto Tá Maravilhosa Tá linda Mas Eu precisava Eu precisava Tinha os cabelos Um pouquinho daqui Né? No queixo Precisava Assim É Como se diz Abri ou fechar mais um Abri um pouco o olho, né? Botar Saiu uma Você tá vendo que Ela tá saindo o carro, né? Ou se Provavelmente Ela vai pra algum lugar Ou Se for num final de semana Ela vai pra piscina Não sei mais Assim Se ela for num shopping Ou Numa festa Ou visitar uma amiga Não importa Tinha que botar uma maquiagem Que Dá pra ver, né? Não tá com maquiagem Então Essa aí Eu gostei Mas Como eu sempre diz A mulher tem que andar Bonita Tem que andar Elegante Então Ela se arrumou Se arrumou Mas faltou A maquiagem É isso A maquiagem Porque a mulher Sem maquiagem Ela pode ter A melhor roupa O melhor vestido Mas A maquiagem Mas A principal maquiagem Ela faltou A foto Que foi o que? O sorriso Ela faltou A foto O sorriso Então Tira foto Sorrindo Tira foto Não é Querendo Falar mal Não Mas é Tirem foto Viu? Da próxima vez Tira fotinha Viu? Sorrindo Então Essa outra foto Eu gostei Mas Assim Eu não entendi Foi Esse dedo Essa mão aqui Não entendi Porque Porque Que eu tinha razão Pra fazer Assim Ou Pra Mas Não assim Mas Se é boa A foto Se é ruim Então Precisa Não é? Não precisa Mas Desculpa Bom Galera Essa outra foto Aqui Tá Show De Bola Né? Gostei Mas Eu acho Que Se for Pra eu chamar Atenção O que chamou Mais atenção Nessa pessoa Foi O colar Porque Pra mim O colar Tá Tá Parecendo Mais O colar Tá Mais Do Que a pessoa Né? Então Bom Vem aí Eu de que Imagino Não O colar Não vai chamar atenção Mas Chamou, né? O colar Porque Assim Na minha opinião Eu sou Evangelista Mas Assim Se eu tiver Algum amigo Evangelico Que não Aqueles Evangelicos Que não Respeitam A religião Que Tem que respeitar, viu? Ó Amizade Só vai se tiver Respeito Então Alguém Julgou É, posso dizer Por causa Da religião Só por causa Do colar Viu? Ó Então Tá boa a foto Mas Não julgando mais Escondi Esse colar Escondi Um pouquinho Viu? Essa outra foto Aqui Dessa outra escrita Tá Bonita Tá Maravilhosa Eu gostei Muito Mas Na minha opinião Faltou o que? O que eu Mais cobro Né? Nas escritas O sorriso Faltou o sorriso Gente Eu gosto De menina Que tinha foto Sorrindo Que Tinha foto Assim Pensa Maravilhosa Então Tinha foto Sorrindo Ah, galera Em cima Dessa foto Bídeo Eu gostei Do bídeo Da câmera Mas Se você Prestar Atenção Aqui Né? Ó Se eu Não dá pra ver Muito Esse olho Né? O olho Não sei se é o esquerdo Ou direito Eu não entendo isso Então Não riga, viu? Não riga Porque eu não sei o que é o lado esquerdo Ou direito Nunca aprendi isso Na vida Mas Assim O cara tá tampando mais Tá tampando mais Tá tampando mais Nesse Olho Né? Tá tampando mais Nesse Olho Então Vai pra porta Então galera Mais uma foto aqui De mais uma escrita Essa aqui tá linda Tá perfeita Mas Precisou de uma coisa De que? Precisou de uns cabelinha aqui ó Cabelo O que? Tirar Porque Que eu tinha uma foto bonita Botava assim Não botava o cabelo Mas Eu gostei O corpo Tá perfeito O corpo tá aí Mas Bota a foto Bem galera Essa aqui é a última foto Galera Como eu já disse a vocês Essa última foto aqui tá linda Tá perfeita Mas Abriu um pouco O sorriso Aí botava Botava o cabelo todinho pra cá Ou De lá Não sei É Abriu mais Se esticava mais O O corpo Né? Então Eu gostei E É isso